Mensalidades do ensino superior podem ficar até 10% mais caras, é isso Tiara Castilho? É isso mesmo e já quero dar o recado aí pra quem tem casa, se não tiver sentado, sinta pra ouvir essa notícia com muita tranquilidade. É isso mesmo gente, a mensalidade pra quem faz curso superior aí. Se você faz faculdade, se você conhece alguém que faz faculdade, prepara o bolso e prepara a paciência, porque pode subir sim. Esse ajuste pode ser de 6,5% até 10%. Existe na verdade uma reunião que vai acontecer ainda hoje à tarde pra definir o valor, mas uma coisa a gente já sabe, vai ter aumento sim, viu Luciana? É, infelizmente em época de pandemia a gente registrando aumento de material de construção, aumento abusivo nos supermercados. Tiara, muito obrigada pela sua participação.